Os filtros internos são os queridinhos dos iniciantes no aquarismo, mas também são muito utilizados por aquaristas experientes. Confira nesse vídeo um ranking com alguns dos principais modelos das melhores marcas, e escolha, aquele que faz mais sentido para o seu aquário. Antes de continuar peço que você marque sua presença com aquele seu like bacana, e se você ainda não se inscreveu eu te convido a se inscrever no canal, e ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeos novos. 5º Lugar Filtro Interno Sun JP-033F O filtro JP-033F da Sun é pequeno, mas possui uma bomba com força surpreendente. São 600 litros por hora. Assim, ele pode ser colocado até mesmo em aquários grandes. Entretanto, sua caixa filtrante é bem pequena, o que acaba limitando seu uso. Este filtro para aquário de 100 litros ou mais possui duas opções de saída de água. A primeira é a frontal. Nela a água sai com mais pressão e movimenta a superfície da água. A segunda é a flauta, que torna a saída da água mais suave e movimenta menos a superfície. 4º Lugar Filtro Interno Boyu FP-08 O filtro de aquário interno FP-08IW é compacto e possui alta performance, além de ser silencioso. Recomendado para aquários pequenos, este filtro possui a cor verde e se camufla bem em aquários plantados. Ele acompanha uma esponja para filtragem biológica e lã acrílica para filtragem mecânica. O produto vem ainda com uma flauta perfurada para a saída da água de forma mais suave, sem que haja muita agitação na superfície da água. Ideal para quem possui um aquário com plantas ou com peixes que gostem de águas calmas. 5º Lugar Filtro Interno de Canto Sansan JP-092 O filtro JP-092 da Sansan possui um diferencial muito interessante. O formato deste filtro é pensado para ser colocado no canto do aquário, ocupando menos espaço. Ele possui seis ventosas na parte traseira, que o mantém firme no local escolhido. A saída da água desse filtro possui o formato de flauta, fazendo com que a água caia de forma distribuída. Dentro da flauta há uma peça que auxilia em sua limpeza interna. Além disso, ele está disponível em 127 ou 220 volts e seu fluxo de água pode ser regulado através de um botão. 2º Lugar Filtro Interno Mini F Sarlobeter O filtro interno para aquário Mini F da Sarlobeter possui vazão ajustável de 60 até 170 litros por hora. Ele promove a circulação da água, gerando oxigênio, além de realizar filtragem mecânica, biológica e química, pois tem uma esponja para filtragem mecânica e biológica e carvão ativado para química. Embora seja muito silencioso, este filtro é bastante eficaz e movimenta a água intensamente, com baixo consumo de energia elétrica. Além disso, seu design exclusivo da marca o torna muito diferente dos filtros internos comuns, e seu tamanho é bastante compacto. Você o encontra em 127 e 220 volts. 1º Lugar Filtro Interno Sansan JP-023F O filtro interno JP-023F possui uma bomba com capacidade de movimentar mil litros de água por hora, ótimo para quem possui um aquário de grande porte e quer promover uma boa circulação. Além do mais, a direção da saída de água pode ser ajustada. O grande espaço interno deste filtro permite a adição de mais tipos de filtragem, para quem quer melhorar ainda mais o aquário. Além disso, sua cor preta e design simples são discretos e interferem pouquíssimo na estética de aquários com fundo escuro. Você pode adquirí-lo nas versões 127 ou 220 volts. Agora que você já sabe mais sobre filtros internos para aquário, e está pronto para fazer a sua compra sem medo de errar, considere a litragem do aquário, os tipos de filtragem disponíveis, e o modelo do filtro. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!